Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais um exercício de geometria espacial. Vamos ler com carinho para eu poder dar uma boa dica para você acertar o problema e ficar feliz, tá bom? Olha aqui, problema 52. A projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano alfa é o vértice A de um triângulo retângulo ABC de hipotenusa BC que está em alfa. Se as áreas dos triângulos ABC e PBC são 12 metros quadrados e 12 raiz de 2 metros quadrados, determina a distância entre P e alfa, sendo 5 metros a distância entre P e o ponto médio da hipotenusa. Ele forneceu as áreas de dois triângulos, a distância entre P e o ponto médio da hipotenusa e a pergunta é a distância entre P e alfa. Então a gente tem que destacar esses pontos aqui que é o que a gente vai procurar, a distância entre P e alfa, tá certo? Então, para começar, vamos fazer a figura base, que é o nosso triângulo retângulo. Olha só, vou desenhar aqui um cateto, vou desenhar aqui outro cateto, eu faço bem espichado, você vai entender porquê. Assim, olha só. Certo? Vamos dar um destaque para o ângulo reto, que ele merece. O ângulo reto ajuda muito nos problemas, eu sou fã do ângulo reto. Então, olha só, a hipotenusa é BC, então está aqui o B, está aqui o C, essa é a hipotenusa, então o vértice do ângulo reto logicamente é o A, o ponto P caiu aqui, quando você projetou ortogonalmente. E aí, ele fala também que a distância de P até o ponto médio da hipotenusa, vou marcar aqui o ponto médio, o ponto médio da hipotenusa está aqui, vamos chamar de M. E aí, olha só, ele está me falando que essa distância aqui vale 5, tá bom? Só para a gente recordar uma coisa que é muito importante nesse problema é o seguinte, a linha que vai do vértice A, o vértice do ângulo reto, até o ponto médio da hipotenusa, ou seja, a mediana relativa à hipotenusa, ela mede metade da hipotenusa. Quer dizer que se eu chamar isso aqui de R, olha, então isso aqui é R também, isso aqui também é R, tá bom? Isso vai facilitar na hora de escrever as áreas, então vamos escrever as áreas, a área do triângulo ABC, a área do triângulo ABC vai ser base 2R vezes altura sobre 2, só que a altura eu vou desenhar aqui, olha só, é por isso que eu fiz o triângulo bem esticadinho para cá, para separar o ponto médio do pé da altura, porque senão ia ficar a linha junta, essa linha que eu estou traçando aqui, ia ficar junto dessa daqui, então eu já deixo separado. E olha só, então a área do ABC, a gente pode escrever assim, 2R vezes H, vamos chamar aqui de H, vamos escrever aqui, olha, bonitinho, 2R vezes H sobre 2 é igual a 12, perfeito. E aí ele falou, a área do PBC, a área do PBC, vamos ter que destacar o PBC, olha só, ligo P com B, ligo P com C, a área do PBC vai ser base vezes altura sobre 2, mas a altura está aqui, olha, mas por que o ângulo reto é aqui? Teorema das três perpendiculares, você já sabe, perpendicular ao plano, olha, do pé da perpendicular saiu esse ângulo aqui, olha, então se o ângulo de baixo é reto, de cima vai ser, olha, 3 perpendiculares, está vendo? Então a área do PBC, que é esse aqui que está bem de frente para a gente, vai ser 2R vezes, vamos chamar de T, então vou fazer 2R vezes T sobre 2, tudo bem, isso é igual a 12 raiz de 2, foi dado, muito bom. Então, e o que ele está querendo? Distância entre P e alfa, a alfa, que é o plano do triângulo, é a distância entre P e a projeção dele, sobre alfa, que é o A, então é isso aqui, olha, o que ele está querendo, esse X, tudo bem. Bom, agora vamos trabalhar, né gente, temos que descobrir o X, então vamos observar direitinho, estamos aqui com duas equações, três incógnitas, RH e T, eu preciso de mais equação, então eu preciso de Pitágoras, se eu fizer um Pitágoras aqui, por exemplo, tudo bem, posso fazer, T quadrado é igual a X quadrado mais H quadrado, só que eu tive que colocar mais uma incógnita na história, o T eu já tinha, o H eu já tinha, só que coloquei X, precisa de outra equação, não tem problema, outro Pitágoras, aqui ó, XR5, então vou escrever aqui, 5 ao quadrado é igual a X quadrado mais R ao quadrado, olha, observa, o ângulo reto é aqui, ó gente, ó, 5X e R, tá bom? Captou? Maravilha, quatro equações, quatro incógnitas, as que é incógnitas, de novo, RH, T e X, então, como eu quero o X, bom, eu não sei quem eu isolar, a gente sempre isola na área, né, mas a gente, a dica é, olha a letrinha que repete aqui, repete o R, né, então você isola o H, olha, lembrando que você vai dar uma simplificada aqui, ó, é 12 sobre R, aqui você vai isolar o T, maravilha, ó, 12 raiz de 2 sobre R, essa letrinha que está do lado direito, ó, é a que vai ficar aqui, na hora que você subsistir nos Pitágoras, ah, tá, então no Pitágoras eu vou ter o seguinte, ó, uma equação 3, T ao quadrado é isso aqui ao quadrado, ó, 288 sobre R quadrado, isso é igual a X quadrado, que é o que você quer, mais H quadrado, que é isso aqui ao quadrado, ah, 12 sobre R quadrado, quanto que é mesmo, professor? É 144 sobre R quadrado, tudo bem, minha equação 4 vai ficar assim, ó, 25 é igual a X quadrado mais R quadrado, olha, você está com um sistema de duas equações e duas incógnitas, X e R, então a gente acredita que a partir daqui, aqui, você trabalhando aqui, resolvendo por substituição, você vai chegar nos valores de R, um detalhe, esse problema vai ter dois valores de R possíveis aqui, mas só um vai ser o verdadeiro para o problema, a minha dica é, substitua lá na figura e veja qual que serve, tá bom? Bom estudo e tudo de bom para você, até a próxima!